São muitos explosivos. É melhor ter cuidado. São muitos explosivos. Não acredito que o meu arágio não estava certo. São muitos explosivos. Não acredito que o meu arágio não estava certo. Não acredito que o meu arágio não estava certo. Não acredito que o meu arágio não estava certo. Não acredito que o meu arágio não estava certo. Não acredito que o meu arágio não estava certo. A gente não estava certo. Não acredito que o meu arágio não estava certo. Não acredito que o meu arágio não estava certo. Não acredito que o meu arágio não estava certo. Agora é escuro. Isto é extremamente desnecessário. Um Lombax? Pronto. Então, estavas a ser sincero. Como te tenho dito, repetidamente. O teu nefários é muito parecido com o meu. Malvado como ele também. E aquele Lombax? Sei que pode parecer absurdo, mas... Tu achas que é o teu sócia dimensional? Ou é parecido. Olha, o que quer que se esteja a passar aqui, nós tratamos disto. Nós? Pensava que os robôs não. Eram a tua cena. Nem todos. Nem todos. Só... A maioria. Sabes? Como o Imperador, os seus estúpidos seguidores, os piratas. Pois... Eu também percebo a ironia. Oh... Peço desculpa. Não quis ser... Tu... Sentes-te mal? Apesar de eu ter acabado de ver o teu... Diário cerebral? Agora? Ah! 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 Não. Não! Ah! 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 Ah... Ah! 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 Esse é o meu robô irritante Acorder exclusivos anfíbios para neutralizar a bola de pêlo ao estilo Aguenta parafusos, estão a ir! 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 Sim, eu vi nada! Devolve o meu robô! O Imperador tem padrões muito baixos e é só o que tens para dar! Ah! A energia de reserva já quase recuperou os parafusos do povo. Maravilhoso! O quê? Não, tu não vais fugir de mim. Temos de mudar de tática. A recorrer a explosivos anfíbios. Atira o que quiseres. Tu não vais fugir de mim. Tenho de salvar o parafusos. Tenho de salvar o parafusos. Agora é que é a tua destruição. Lá a garantir. Bora! O que é que não pode competir essa coisa? O que é que é que é que é? Então, vamos haw. A garantir que não é um abraço, 놀�au-lo. O que é que é que é que é que é um problema? O que é que é que é que é um problema? Vem embora o meu carro! Agora é que a tua destruição está garantida! Fora! Vem cá! Vem a dar a morte, Don Pax! Porquê que não pode competir essa coisa? Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Este é lamentável! Estás bem, parafusos? Tu viés de salvar-me! Obrigado! Pois! Bem! Ainda temos alguns assuntos por tratar! Oh! Devíamos ver se a morte já arranjou a nave! Já agora! Que tal eu arranjar-te um amplificador de sinal para reparar no seu comunicador? Isso seria... Maravilhoso! Não é tão emocionante quanto o que vamos encontrar! Este informou, mas está lá perto! Bora lá! A nossa está pronta e à tua espera Morte, arranjaste-a Obrigada Estás pronto para ir? Sem dúvida O que é que diz? Fantasma, Moidoy, Capitão Quantum, Klatschki Eu! Atenção, resistência Vou publicar a lista negra do Imperador na nossa rede Bora! Vamos arranjar esse comunicador Temos uma dimensão para salvar antes que o Imperador nos encontre tão bom E descolagem No que é que estás a pensar? Vá lá, conta lá Eu sinto-me Um pouco responsável por tudo isto Talvez seja por minha causa que as dimensões se estão a desmoronar Que Ratchet e eu estivemos perdidos Oh, pois Bem O teu comunicador está prestes a ser reparado Portanto, já é Qualquer coisa Ah, sim Então, isto é o Gastrobar e Complexo de Batalha Zurkis? Se há lugar no Universo onde vamos encontrar uma peça para te reparar, é este Espero que tenhas razão A destruição do Dimensionador parece ter provocado uma espécie de cataclismo dimensional Se não encontrar o Ratchet Não te preocupes para todos Eu vou te consertar Prometo Queres dar um choque aos teus inimigos? Leva um cetro de relápagos Essa vai chegar muito em breve, amor Mais poder é sempre uma coisa boa Oh, caramba Esse é dos bons Não tens de comprar isso outra vez Volta muito em breve Passas aqui muito tempo? Sim, este sítio é uma espécie de abrigo para a resistência Espero que o Imperador não tenha descoberto isso também Boas-vindas ao Zurkis O novo Gastrobar e Complexo de Batalha Interdimensional Vou ficar com o teu casaco e também com as tuas armas todas Já devia estar habituada a isto Obrigada por visitares o Zurkis Onde te ensinamos com um sorriso O Zurkis costuma estar no bar Ele sabe onde está o pirata das peças sobrecelentes Namastê e que a paz esteja contigo, Ribbit Ei, Zurkis Por acaso viste o nosso adorado imediato por aí? Preciso de um amplificador de sinais Bem, bem, bem Voltamos a encontrar-nos, chéri Dá-me peça Seguiste-me até aqui? Outro esforço em vão pelo meu afeto Dá-me peça, Pierre Já várias vezes te disse que o meu coração pertence à outra O Rei? Rusty Pete O Clé? Mon Dieu! O teu amigo deve estar confuso O meu nome é Pierre Leferre Um pirata verdadeiro Podemos lutar por ela O Zurkis é uma sombra sem violência Vão lá para fora Sou mais amante do que lutador Mas para ti Abro sempre o machecão Pronto para dar uma tareia a um robô? Tenho muitos problemas com essa Perguntar Mas por que não? Onde é que nos inscrevemos para lutar? Há um terminal naquela parede grande de janelas ali É fixe, vou-te mostrar Bem-vindos, demónios Ao chacinário do Zurkis Jr Estão prontos para testemunhar O entusiasmo Eitor! É a carne e vencida! Esta noite A favorita dos demóveis, o Riker Vai lutar contra os Piratas Figanilhas E Traz-se do entusiasmo E concentra Acorda sai Sério? Por que todas as dimensões têm que ter uma arena de combate perigosa? Eu sei quem é proposto pessoalmente Mas primeiro Deem de Páquias tão alto Os piratas Estão a vir das fendas? Conheço que arranjam sempre novas formas de fazer batota Ah, sim! Comprir as barreiras dos braços É o mesmo Mas a grande graça dos piratas Ahhhh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porque a tua mochila é pertinente e eu dá um espetáculo melhor! Não vai ter essa cabeça! Sai de como são as coisas! Não estou a fazer tudo que sei disso. Esse é o espírito! Sigo de volta! Minha flutuagem! Minha flutuagem é grata! Raq é! A CAH, com suas minhas! A CAH! Se não é o espírito que está com suas minhas? Então, Rivete, você sabe que tu e a tua mochila e te pertinente e eu dar um espetáculo melhor? Não te vai safar! Não te vai safar! Não te vai safar! Surpreendendo o golpe! Curar-me um pouco. O que é isso? O que é isso? Eu tenho medo do golfe! Se eu estivesse a lutar, já seríamos vencidos! O que é isso? Eu tenho medo! Aplausos! 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 O que está a disparar contra nós? Olá, Rivete! Pensava que tu e a tua mochila impertinente iam dar um espetáculo melhor! Depara-te para o cegar! Depara-te para o cegar! Fique com cuidado! Não está a servir a me dar! É melhor evitar golpes desses... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.